Em julho de 1934 eu relato a morte do lendário Padre Cícero Que continua vivo nas orações, nas preces, no coração dos irmãos lá do Nordeste Em 1938, em 28 do sete, acontece a emboscada comandada O José Bezerra matando o capitão Virgulino Ferreiro Lampião Que foi o rei do cangaço no sertão 1969, o ano que levaram o copo com dois milhões e meio de dólares Da casa de uma amante do governador Ademar, treze homens da Varna Palmares, realizaram a empreitada O dinheiro fortalece ainda mais a luta armada No ano seguinte, nas escadas do teatro municipal É lançado MNU em São Paulo, capital M826, no mês de agosto, segue a luta do povo Vamos de novo pra Bahia Pois lá se constituía o quilombo do Cabula Lugar de muita luta, onde os negros sequestravam Filhos dos senhores brancos pra vendê-los aos ciganos Revidiar o que aconteceu antes A morte dos irmãos do quilombo de Abrantes União Nacional dos Estudantes Nasceu no dia 7 do 8 de 1937 E até hoje 7 Na luta popular, coisa que me faz lembrar Quebra, quebra, dos ônibus na Bahia Conta o aumento de 61% das tarifas Mais uma batifaria Nunca se esqueça, maluco, sempre se lembre No mesmo ano apedrejaram a CM 1983 Parabéns a vocês, fundadores da CUT Felicidade aos trabalhadores do campo e também os da cidade 1897, 22 de setembro Eu me lembro da morte do velho guerreiro Antônio Conselheiro 1931, frente negra brasileira 1971 A morte de Lamarca, mais que o homem, uma bandeira Que nunca mais se apaga da memória brasileira A ditadura fechou o acesso às estantes 1980 Gravidos, estudantes, promovida pela UNE Durante três dias mobilizou um milhão Na luta contra a covardia Em 1999 não se viu Mas em Brasília aconteceu a Marcha dos Cem Mil E aí E aí E aí E aí E aí